Luiz Henrique Gurian, falando ao vivo do Masp. Perfeito, Celso. Estamos sim, mais uma vez, aqui no Vão do Masp. Neste momento, faltando aí 28 minutos para a largada, os atletas do pelotão de elite, de ponta, não falam mais. Eles ficam na fase final de concentração de aquecimento. E ali no prédio da Fiesp, estão os brasileiros treinando, fazendo aquecimento em separado. Por que, José João da Silva, você que foi campeão em 80 e 85, por que essa separação dos atletas aqui do Vão do Masp? Aqui está o Tergá, ganhou opção de beijos e tal. Olha, veja bem, eu acho que é a concentração. Eles precisam de uma concentração mais elevada. Como aqui está meio tumultuado, vamos dizer assim, com relação ao público, à imprensa, eles querem meditar e aquecer bem. Eu acho que esse é o motivo. Eu fazia muito isso também. E funciona? Eu precisava de uma concentração extra, aquela minha alma. Ganhou 80, você não fez isso e ganhou 85, você desistiu de fazer isso e ganhou de novo. Não, eu sempre fiz uma concentração especial. Eu sempre procurava chegar na prova, aqui na área da elite, 10 minutinhos antes. José João, nós não tivemos no feminino uma vitória brasileira. Dá para arriscar no masculino, pelo menos, entre os três primeiros, um brasileiro? Olha, eu espero que sim. Agora o tempo está contra a gente, porque o tempo está fresquinho e favorece os quenianos que estão na Itália, que é onde está frio. Agora, eu acho que o Brasil pode surpreender. Nós tivemos quarto e quinto no feminino, né? E tem essa mulher que era nova aí, no caso do menino lá do Rio, que é o... não lembro bem o rapaz do Rio, que é o menino novo, Guilherme Gonzaguinha, que fez sucesso agora, né? Que é o Romulo, né? O perdeu é o Romulo. E tem o Wanderlei, que está escondido. Tem o Emerson, que também está escondido. Então, quer dizer, eu acho que o Brasil está consciente do valor de ir bem nessa prova. Claro que eles vão respeitar, mas com honra, os africanos, mas ninguém vai, na hora de que der o tiro, vai respeitar na pista. Vão para cima e vai quem correr mais. A morte do pai do Poltergar, 15 dias. Esse abatimento que ele está apresentando aqui no aquecimento, isso pode atrapalhar? Olha, eu acabei de conversar com... e você também, com o Frederico, que é o treinador dele, né? E médico, né? E eu falei assim, ele está bem de cabeça, ele está bem tranquilo. Então, eu acho que o Poltergar já adquiriu uma experiência suficiente. Nós conversando com o Tergar, João, sem querer te interromper, e já te interrompendo, o Poltergar está abatido. É que não está dizendo que ele está bem, mas ele está abatido. Mas eu acho, pela morte do papai dele, não, porque ele é um cara muito consciente. Se ele veio, sabendo que a prova do São Silvestre é como um Mundial e uma Olimpíada, eu acho que ele veio bem, porque ele não viria mais ou menos. O Tergar é muito sério, ele é um profissional, era como eu. Eu entrava bem, eu vinha para disputar. Não vinha para assiar, não vinha. Tá bom, muito obrigado, José João da Silva, bicampeão da São Silvestre em 80 e 85. O nosso Arataca, ele veio lá de Bezerros, era garçom e aí encantou todo o Brasil. E é hoje um dos nomes mais conhecidos no atletismo mundial. São Silvestre, 76 anos de fortes emoções. E agora nós...